Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo da Página Praia Grande Região Hoje 13 de outubro de 2019 Passado o periodão e o dia das crianças Hoje lua cheia, como vocês podem observar Lua bem bonita aqui na Praia Grande Céu azul, né? Céu de brigadeiro, como o pessoal costuma dizer Passando até um aviãozinho ali agora Meio que indicando, né? Avião, helicóptero, alguma coisa assim Que essa luz acesa aí não é um, como é que se diz? Um OVNI, não é nada disso, né? É uma aeronave, não, é um drone, olha lá Ele parou no ar agora, é um drone, né? Tá bem pertinho daqui da gente, com certeza Alguém fazendo algum vídeo aí Da nossa querida Praia Grande Agora 7h30, mais ou menos 7h35 E esse barulho do mar, né? É um drone, olha só Eu ia mentir pra vocês, né? E com certeza tá filmando a lua cheia Filmando a praia Filmando o pessoal aqui ainda na praia, né? 7h30 tem gente na praia Ainda tô encerrando aqui as atividades, né? O carrinho Mas é isso aí, uma ótima noite a todos Um ótimo início de semana, né? Que essa semana de lua cheia aí Ilumine a nossa vida Ilumine a nossa cidade Ilumine o nosso país Ilumine tudo aí pra gente Mas é isso aí Tchau, tchau Muito obrigado Até o nosso próximo vídeo